Pessoal, então vamos lá no nosso terceiro e último vídeo, falando um pouquinho sobre choque anafilático, que é o que ficou faltando. O que é o choque anafilático? É o choque que ele é causado por uma alergia grave. Alergia grave. Então, é uma alergia intensa que o paciente vai ter, pode ser por medicação, pode ser por picado de inseto ou pode ser por alimento. Então, tem gente que tem alergia de camarão, alergia de picado de abelha, alergia de medicação, penicilina, alguma coisa do tipo. Então, o paciente vai apresentar o que? Normalmente ele apresenta edema de glote, ele apresenta edema de face, edema de boca, edema de língua, e isso vai causar no paciente dispineia e pode evoluir, inclusive, para apneia. Então, o paciente pode evoluir para esses quadros. Esse choque anafilático, tomar muito cuidado, principalmente quando a gente vai trabalhar, sempre que realizar uma prescrição médica, principalmente medicações injetáveis, pergunta para o paciente, o senhor já tomou essa medicação antes? O senhor tem alguma alergia? Ah, professor, mas o médico preseleveu. Não interessa, gente, não interessa. Nós somos uma barreira de proteção ao paciente, uma barreira de segurança para o paciente e nós temos sim que perguntar, obrigatoriamente, para o paciente se ele tem alergias antes de fazer. Porque pode passar batido para os outros profissionais, pode acontecer, né? Nosso trabalho é realizado por seres humanos, então o erro pode acontecer. Então, quanto mais barreiras nós colocarmos para evitar o erro, menor a chance que esses erros aconteçam. Então, sempre pergunte, tá bom? Vamos lá. Como que eu vou avaliar o paciente? X, A, B, C, D, E. Lembra lá da avaliação primária? Então, nós vamos seguir aqui. O que é o X? É uma novidade, né? Tem relativamente pouco tempo que foi colocado no protocolo de avaliação inicial. O X é a avaliação de grandes hemorragias, tá? Então, olha só. Se chega e se depara com a vítima, nota que ela tem uma grande hemorragia. A primeira coisa que eu vou tratar é a grande hemorragia. Por quê? Porque a hemorragia, sobretudo a hemorragia externa, ela é a principal causa de morte evitável em pacientes pós-traumatizados, tá? Então, é algo que dá pra evitar facilmente, na maioria das vezes, e que se a gente não fizer nada, se for esperar pra tratar, o paciente normalmente pode virar óbito ou ter uma complicação severa. E é algo que a gente pode estar intervindo. Então, primeira coisa, avalia um paciente que tem uma grande hemorragia, faz compressão com um pão seco e limpo, tá? Pode fazer tourniquete se for em menos? Tourniquete, pessoal, lá em primeiro socorro a gente fala, não faz. Mas só que aqui, quando a gente tá falando de profissionais, o tourniquete pode ser feito. Só que o tourniquete, ele pode ser feito desde que você tenha o material adequado. É uma fita própria pra você fazer, tá? Como se fosse um cinto, mas ele é mais fácil da gente movimentar. Ele tem que ter pelo menos 4 centímetros de largura e 95 centímetros de comprimento, pra que ele tenha uma boa área de compressão, né? E que ele consiga dar pelo menos duas voltas no membro do paciente. Então, esse é um tourniquete adequado, pode ser feito em alguns casos, tá? E que ajude e salva vidas, tá? Mas, tourniquete improvisado, não. Porque o tourniquete improvisado com corda, com fio, com esse tipo de coisa, gente, ele não vai ser eficiente, ele não vai ser eficaz. O paciente vai continuar, muitas das vezes, tendo um sangramento que a gente chama de hemorragia paradoxal. Você não vê o sangramento, mas ele continua acontecendo, tá? Passa a ter uma hemorragia interna. Então, você tem que fazer de forma adequada, tá? Tem a forma correta, não se preocupe com isso, tá? Então, vamos lá. Mas também, lá na frente, né? O A, abrir via aérea com o controle cervical, né? Aquilo que eu falei pra vocês. Controle cervical, tem suspeita de trauma de cervical, tem. Tração de mandíbula pra abrir via aérea. Ó, traciona. Ou traciona pro chão e outra pessoa segurando. Ou, então, você pega a sua mão espalmada, aproxima o óculos da orelha, né? Você coloca os dedos aqui, traciona a mandíbula pra cima e estabiliza a cabeça. Pode ser feito, tá? É um pouco desconfortável, mas pode ser feito. Ou, então, o que a gente faz? Se não tem suspeita de trauma de cervical, eu faço a hiperextensão do pescoço. Ó, pode ser feito também. E é ótimo, né? O B, boa respiração barra ventilação. Observa se tem exploração torácica. Observa se o paciente tá respirando. Observa se o paciente conversa. Porque se o paciente conversa com você, obviamente, ele tá respirando, né, pessoal? Então, observa se ele tá tendo essa ventilação adequada. Se não tiver tendo, eu vou ter que fazer o quê? Ventilar o paciente com o BVM. Vocês conhecem, a maioria das pessoas conhecem com o Mambu, né? Mas é o BVM, bolsa, válvula, máscara. Você vai ventilar o paciente. O C é de controle de hemorragia, mas hemorragia as menores, né? Continua a mesma coisa. Pano seco e limpo. Pano seco e limpo. Faz a compressão. E um pano sobre o outro, né? A gente nunca retira um pano depois que ele encharca. A gente coloca em cima e continua a compressão. Nível de consciência é lá no D, né? Que é o déficit neurológico. Mas isso é tudo muito rápido. Só de conversar com o paciente, se apresentar, você já consegue fazer essas avaliações, tá bom? Então, observar o nível de consciência, depois a gente vai falar sobre isso. Perfusão, tá? Se está adequado ou não, tanto a central quanto a periférica. Pulso. Observa o pulso. Periférico e pulso central. Observar o quê? Velocidade, que o paciente está apresentando um ataque cardíaco ou uma bradicardia e se tem diferença de extremidade pra cá. Força e ritmo, se é rítmico ou arrítmico, tá? O pulso, gente, também, se estiver acima de 120, já é uma preocupação, tá bom? Já é um choque, já é um estado de choque. Acima de 140, já é um estágio crítico. Óbvio, gente, que não leve isso daqui como números absolutos, porque a gente tem que avaliar o contexto que o paciente está inserido, né? Então, a gente tem que avaliar, tá? Pra falar sobre essa questão do ataque cardíaco. Mas sempre observa se o paciente apresenta. Isso é um indicativo forte. Próximo passo, avaliação da cor da pele. Se o paciente apresenta-se a noz de extremidade ou não, tá? Essa tonalidade azulada, tonalidade mais roxa das extremidades é um problema de perfusão sanguínea. E perfusão sanguínea e choque tem tudo a ver. Outra coisa, palidez cutânea. Essa palidez cutânea, essa pele mais pálida, é um indicativo de choque, porque vasoconstricção diminui o fluxo sanguíneo pra pele do paciente e vou, consequentemente, apresentar essa palidez, né? É um indicativo de choque. Temperatura da pele, alguns choques apresentam a pele fria, outros, pele quente. Então, observa essas questões. Tempo de enchimento capilar, você faz isso e observa quanto tempo demora, ó, o dedo fica mais branquinho, quanto tempo demora pra ele voltar a ficar coradinho? Maior do que dois segundos? Ó, preocupação. Pressão arterial, obviamente. Se o paciente já tá hipotenso, é porque o choque já evoluiu. Se ele ainda tá normotenso, mas tá taquicárdico, ó, ainda todo faz compensatório, menos mal. A partir do momento que apresentou hipotensão, pressão baixa, já é preocupante. Vamos lá? Olha lá. O estado neurológico, do lado do D, né? Do déficit neurológico. Ideal que você avalie uma escala de condiglásio. Lá, professor, não lembra. O mínimo que você tem que avaliar, pessoal. Se tem alteração no nível de consciência, né, então o paciente tá com o consciente orientado, de repente ele começa a apresentar confusão mental. Alerta. Avaliar pupila. Com o quê? Fotoreação. Joga luz na pupila. A pupila tem que contrair. Se ela não contrair, preocupação. Grande. Tá? Outra coisa que eu avalio da pupila. Se ela tem tamanhos iguais. Ou seja, se elas são isocóricas. Pupilas de tamanhos diferentes são pupilas anisocóricas. É um indicativo de lesão cerebral, inclusive, né? Então, muita preocupação com isso. Se o paciente, no início, ele tende a se apresentar ansioso e agitado. Só que aqui na frente, lá mais tardiamente, ele começa a apresentar mais lentificado. Essa letargia mesmo, tá? Ele fica bem mais letárgico. E essa letargia tanto para pensamentos, quanto para funções motoras, né? Vai ficando mais lentas e sensitivas, tá? Então, às vezes, você faz o sistema doloroso, né? Então, ele vai ficando, ele vai tendo essa alteração, esse rebaixamento do nível de consciência conforme o choque evolui, tá bom? Vamos lá? Então, o choque, gente, lembrar que ele não é uma doença, tá bom? Mas se o resultado de um trauma ou enfermidade, ou seja, o choque, gente, ele não é uma doença. Há alguma coisa que causa ele, tá? Lembre-se sempre disso. Quando a oxigenação barra nutrição dos tecidos é inadequada, por insuficiente circulação ou perda significativa de sangue, lesão cardíaca, lesão pulmonar, lesão do medulado espinhão. Então, são várias as coisas que levam a uma hipoperfusão dos tecidos. Então, essa é a característica do choque. Uma hipoperfusão, uma baixa perfusão, uma baixa irrigação de oxigênio e de nutrição, né? Que é levada pelo sangue nos tecidos. A etiologia, a causa, variada, né? São várias coisas, como vocês viram. O corpo, gente, ele vai desencanear eventos na tentativa de alcançar a homeostasia, corpórea, né? Se a homeostasia é essa perfeita, o funcionamento do corpo, ele tenta, né? Por isso que a gente chama aquela fase compensatória. E se o choque for severo ou prolongado, ele pode tornar-se irreversível e consequente evoluir para o óbito, tá? Então, é algo que a gente tem que ter muita atenção na emergência, tá? É uma emergência que a gente tem que ter muito, muito cuidado. O estágio de compensação, o paciente vai se apresentar inquieto, ansioso e muitas das vezes irritado. Então, você lembra disso, pessoal. A irritação, às vezes, a gente tem que ter muita calma, tranquilidade para conversar com o paciente porque a gente tem que lembrar que aquele estágio de irritação, ele é patológico, sabe? Ele não é que o paciente quer, tá? É uma resposta mesmo do corpo, tá bom? O aumento da frequência cardíaca, também nós vamos ter, tá? Então, uma táquica cardíaca, pele impada e fria, se for hemorragia ou quente, rubolizada, se for séptico, anaflático ou neurogênio, aumenta a frequência respiratória, táquica, e diminuição da temperatura corporal, hipotermia. Se for um estágio progressivo, ele começa a apresentar indiferença, apatia ou confusão, você pergunta as coisas, ele já não responde, ou ele responde tudo errado. Pode apresentar taquicardia, impulso irregular, fraco, filiforme, tá bom? Queda da pressão arterial, aqui eu já vou ter queda, eu vou ter uma hipotensão, respiração rápida, muitas vezes superficial, taquipneia, diminuição intensa da temperatura corporal, aí quando eu termino começa a ficar mais severo, né? Confusão e incoerência na fala ou perda total da consciência, consciente por rápido, apresentar uma inconsciência, tá? Pupilas midriáticas e reação lenta, você faz a fotoreação, testa a fotoreação, ela até contrai, mas contrai lento, tá? Então, já é um sinal de estágio progressivo e respiração lenta, superficial e irregular, tá? Então, algumas coisas que a gente pode sim encontrar no choque, gente. Então, o estágio de compensação, gente, se a gente não corrigir, leva ao estágio progressivo. Então, por isso que você saber identificar rapidamente o estágio de choque é fundamental, porque você começa a identificar isso, então, se a gente não tratar rapidamente, ele vai para o estágio progressivo. E o estágio progressivo, se não está tratado, ele vai para o irreversível e, posteriormente, para a morte, tá? Então, é um quadro tipo de emergência, sim, e que nós temos que ter muito cuidado e o técnico de enfermagem, gente, ele é fundamental, por quê? Porque a enfermagem é quem presta o cuidado e quem está mais tempo lado a lado com o paciente. Muitas das vezes, o técnico de enfermagem é o profissional que mais fica ao lado do paciente. Então, saber identificar o estágio de choque é fundamental para nós como profissionais, ok? Qualquer dúvida, pessoal, é só entrar em contato e a gente vai tentando esclarecer da melhor forma possível. Ok? Boa noite.